saúde saúde pessoal fala pessoal beleza aqui é o franklin sejam bem vindos ao canal prata games sem limites galera eu separei alguns comentários aqui eu vou tá respondendo aí os zeldinhas né os caras ficaram aí revoltados com os meus vídeos né eu tô ali dando uma zoada no zelda zeldinha nota 96 e isso deixou os nintendistas enfurecidos aí nos meus vídeos ai meu deus do céu que que a galera não faz né eles podem zoar aí o god of war né the last of us lacry of us né ficar zoando aí os jogos do país mas quando zoou o jogo da nintendo meu amigo os caras vêm com ó com fúria total velho não pode zoar o jogo mesmo que você esteja de certa forma falando a verdade né não tem como esconder os problemas técnicos mas os caras ficam bolados e já os primeiros comentários que eu separei em sua maioria são só repetições né blá 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 é sempre a mesma coisa né esse aqui ele fala o seguinte né você está sendo burro você é muito burro você não é um gamer de verdade né você está falando do zelda né com inveja na nota sem ter jogado o jogo um brinde ao seu choro né e vamos lá vamos lá beleza eu critiquei o zelda sem ter jogado sim mas o que eu critiquei eu não preciso jogar né eu tô vendo os problemas técnicos do jogo né eu não tô ali criticando o jogo em si se ele é bom se ele tem puzzles divertidos legais se ele é desafiador é o momento eu critiquei isso história estou criticando os problemas técnicos é o que eu tô vendo um jogo com muitas quedas de framerate um jogo quando você usa as habilidades do link simplesmente cai mais framerate ainda né e no momento que eu estou gravando o vídeo parece que a nintendo soltou um pet para corrigir algum desses problemas né foi ontem se não estou enganado beleza mas no momento em que eu fiz os vídeos ele estava cheio de problemas cheio de problemas técnicos queda de framerate a textura é ruim e não importa se o aparelho é fraco é o que eu tô vendo eu não preciso estar jogando estou vendo que está ruim estou vendo que está cheio de problemas técnicos eu não estou ali criticando algo que eu realmente precise jogar e tem minha experiência para ter uma opinião entendeu ou você precisou jogar o desgone de witcher 3 porque eles estavam cheio de problemas lançamento você precisa jogar não precisou você viu por exemplo você do playstation tu viu o desgone cheio de problemas técnicos lançamento falou que vale a pena dar 200 já acho que era o que ele custava na época no lançamento a diferença hoje o lançamento é quase 400 é quase o dobro certo vale a pena dar 200 já no desgone com todos esses problemas você não se questionou em nenhum momento sem ter jogado o jogo cara isso é normal velho o meu questionamento é que simplesmente um jogo cheio de problemas vale a pena pagar 400 reais no jogo por mais que ele pareça ser incrível será que ele merece a nota que ele recebeu pelo fato está cheio de problemas no momento que os especialistas da indústria jogar o jogo cheio de problemas é esse o questionamento não preciso jogar o jogo cara para ver que o jogo está cheio de problemas técnicos fora que o jogo não tem legenda em português ainda por cima para custar 400 reais mas beleza né bom esse aqui é maravilhoso isso aqui é maravilhoso olha só você está comparando o nintendo switch um playstation 2 se pelo menos fosse o playstation 3 levava seu vídeo em consideração é um brinde ao seu choro que delícia vamos lá o cara botou até o playstation 13 que é uma merda de console mas beleza né vamos lá a questão de ter botado o playstation 2 no título é que porra o borrão é tão sinistro em algumas partes do jogo como digo algumas partes eu não falo de partes isoladas eu falo de todo o mapa do jogo entendeu e por mais que outros justifiquem aqui que está na aqui no que eu vou responder já respondendo alguns desses aqui através dessa 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 desse questionamento do cara entendeu cara o jogo é um burrão o tempo todo e por mais que o aparelho seja fraco é feio tem como porra em esconder isso então quando eu falei textura nível playstation 2 é porque na geração do ps3 conseguiu entregar texturas de jogos de jogos melhores se você pegar o mundo eu vou pegar um jogo de mundo aberto mas você pegar o red dead 1 do playstation 3 que é a versão mais feia do que do xbox 360 mesmo que você pega a versão do playstation 3 já é muito superior se comparasse com o playstation 3 não tem como velho por isso que eu botei no playstation 2 né e nesse mesmo comentário ele fala assim porque você foi burro o playstation 2 só vai resolução 480p cara não tô falando de resolução com uma textura borrão não importa que o switch faça 900p e e sei lá 85% da biblioteca do play 2 é 480p não é essa questão a questão é que um borrão é muito feio ponto não tenho que um cara não tem o que discutir se fosse um jogo de playstation 4 jogo de playstation 5 eu estaria criticando do mesmo jeito mas como é um jogo da nintendo não pode criticar que os caras ficam aí bolado e botou se comparasse com o playstation 3 porra de hora que o playstation 3 é uma merda para tu botar o playstation 3 mas mas beleza né beleza vamos vamos para o próximo vamos para o próximo show esse aqui velho covardia eu tenho que falar como eu tenho que botar um drama covardia a sua comparação você está comparando o nintendo switch a um playstation 5 você é um covarde é muita diferença de potência é claro que os gráficos do nintendo switch vão ser bem mais fracos vamos lá mais uma vez aqui um brinde mais um choro né a pena que está acabando não entendi isso aqui velho aonde que eu fiz comparação só porque eu peguei jogos que tem um gráfico muito superior e quando tem um probleminha os caras já descontam eu não tenho culpa que o nintendo switch é uma merda de console detalhe é um console de nona geração assim como o playstation 5 e o sirius sx então mesmo que eu tivesse literalmente comparando os aparelhos não seria injusto eu não tenho culpa se essa nintendo switch desenvolve um fusca para competir com ferraris posso fazer nada né então assim tá cara vamos lá isso vai invalidar os questionamentos que eu fiz isso vai invalidar isso não vai invalidar entendeu não vai invalidar o problema da mídia e de vocês chupa sacos da nintendo é que você pega jogos que são absurdamente bons muito acima da média nos gráficos muito acima da média em outros quesitos e quando tem um probleminha que seja um frame rate caindo de 30 para 29 ou de 60 para 58 caralho mané que horrível não sei mais o que tem que tirar nota não não é possível eu paguei tantos mil reais no meu aparelho para entregar 58 fps ao invés de 60 não é assim que vocês falam mas você pode pagar quase 3 mil no aparelho é o preço do nintendo switch a média aí quase 3 mil no aparelho para rodar o jogo a 20 fps aí está de boa né sem legenda 400 reais ali ó ó ó ó ó ó no bumbum mas aí pode não pode ser criticado entendeu a questão é que se eu tivesse mesmo que eu tivesse comparando com pc de 30 mil reais não vai invalidar com jogos no caso de pc 30 mil reais não vai invalidar o que eu falei o jogo continua ridículo ponto entendeu eu não entendo esse choro de vocês aqui nos comentários entendeu eu acho que vocês tem que entender a diferença entre a qualidade do jogo qualidade de jogo vamos lá qualidade de jogo o que é qualidade de jogo qualidade da história entendeu a qualidade do da das conversas dos personagens montagem dos personagens etc gameplay uma série de coisas tem as questões técnicas do jogo que tudo bem pode ser que as questões técnicas não vai atrapalhar a sua experiência mas pode atrapalhar a experiência dos outros e quando esses mesmos problemas técnicos acontecem com outros jogos mesmo quando são jogos que são muito superiores ao zelda em todos os quesitos praticamente a mídia ou os players vão lá e detonam o jogo isso não acontece com os jogos da nintendo qual é o critério esse é o questionamento eu entendo esse desespero de vocês né eu separei cara não separei muitos comentários porque a maioria são repetições não simplesmente falando que ocupar ele é fraco que ele entrega o que ele pode essa desculpa escrota né olha isso aqui cara cara esse aqui é muito bizarro isso aqui é muito bizarro o cara me fala o seguinte é óbvio que ele vai ser cheio de problemas e os gráficos não vão ser tão bons né porque o mundo aberto ele é muito grande então quanto maior o mundo segundo cara aqui quanto maior o mundo mais é borrado ele quer dizer piores texturas vão ser sinceramente cara eu queria ter desvisto isso aqui não tem muito sentido bom isso é uma opinião pessoal minha né isso aí já é uma opinião pessoal minha eu acho o mundo do zelda um mundo muito vazio você anda 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 quando encontra inimigo é dois três inimigos entendeu e a melhor coisa do jogo são aí shrines né são as paradas de você fazer os desafios os pontos na minha opinião é a melhor coisa que tem no jogo né só que o mundo aberto pra mim não adianta você ter um mundo aberto gigantesco você não sente que o mundo dele é vivo no meu ponto de vista já é uma opinião pessoal minha né cada uma vai ter uma opinião diferente eu fico olhando diversos gameplays e tal eu mesmo tive a minha experiência do zelda anterior a esse e eu achava o mundo aberto vazio chato falei eu falei pra minha prima falei assim porra vivi faz sentido ficar jogando isso aqui cara chato pra caraca eu falei pra isso aqui é muito chato cara tem nada no jogo quando tem você precisa andar muito para chegar ao entendeu ao destino entendeu então quer dizer que segundo o cara quanto maior o mundo mais borrada ele vai ser mais problemas técnicos ele vai ter olha até pode fazer sentido a questão dos problemas técnicos porque óbvio quanto maior o jogo mais difícil é otimizar ele agora sobre a questão do borrão não tem desculpa cara como assim quanto maior o jogo mais borrada ele vai ser isso realmente pra mim não faz o menor sentido a questão dos problemas técnicos até concordo cara só que porra borrão dá pra levar a sério assim é muito choro muito muito choro eu percebi que o principal argumento do pessoal é atrelar os problemas ao console ser fraco cara mas aí é aquilo né não tem desculpa por mais que o console seja fraco se ele entrega um jogo cheio de problemas técnicos público geral o público geral o público final não tem culpa vai estar pagando caro no jogo que por mais que o jogo seja incrível você não pode fechar os olhos para os problemas você não pode fechar os olhos para os problemas você tem que ser justo com o seu público ir lá e falar olha o jogo é incrível papapá papapá mas os problemas técnicos são esse 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 minha nota é 90 92 tirei alguns décimos aqui porque o jogo apresenta problemas técnicos acabou é só ser justo não quando os outros jogos têm problemas técnicos os caras vão lá e descontam nota mas quando é um jogo da nintendo eles não descontam precisa ser um pokémon da vida literalmente todo cagado para os caras ir lá e falar isso aqui não tem realmente se eu não descontar nota a a minha chupação de saco vai ficar muito na cara entendeu então acho que é isso pessoal eu respondi alguns comentários como eu falei a maioria são só repetições mesmo do mesmo dos outros então não vale a pena ficar respondendo um monte de comentários aqui só queria responder alguns dos choros aí e vai vir mais gente chorar nesse vídeo aqui mas não posso fazer nada depois dizem que eu tô chorando eu não tô brincando tô zoando né com a cara de vocês enfim mas deixa aí o seu choro nos comentários inclusive eu vou beber o restinho da nônia aqui com vocês aqui ai meu deus que delícia enfim comenta em baixo no vídeo aí deixa o like compartilhe se puder vira mesmo do canal cara ao invés de você dar 400 reais nesse lixo tô brincando tô brincando tô brincando ao invés de você dar 400 reais aqui dá 3 reais pra mim pra eu continuar brincando e zoando com vocês beleza eu vou ficando por aqui forte abraço fica com deus é nóis e aí e aí e aí